Música 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 Cinco para as quatro, olha aí Música Cinco para as quatro, hoje a gente vai entrando no horário, exato No horário do jogo, vai começar o jogo e a gente vai entrar na arena Deu uma muvuca hoje, hoje teve também a primeira gravação do Papo Copeiro no estúdio novo Então, deu tudo certo A gente fez uma gravação com o Maurício Trilha, vai estar no canal em alguns dias lá no Papo Copeiro E eu vou deixar o link para vocês se inscreverem também aqui na descrição e no comentário fixado no Papo Copeiro, beleza? Já vamos entrando agora aqui na arena, agora exato, para Grêmio Vasco Vai ser quatro minutos para os quatro Música 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 Bola com Edmar, cruzamento lá para dentro da grande área, ela passa por um, por dois, o chute de longe, golação 3 minutos de jogo, gol do Vasco, gol do Vasco, o Renato já está de fora Música 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 É o cara que faz isso aí! 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 Estou mostrando as imagens ali, cruzada! O Campas acabou de se lesionar Agora entrando Tassiano vacionado pela torcida Inclusive Inclusive O Campas muito criticado Por se lesionar Eu sei um pouco Descomposicionar as vaias Do Campas que acabou de se lesionar Mas enfim Vamos seguir apoiando O Grêmio está perdendo 1 a 0,8 minutos no primeiro tempo Camisa 39 Pra deixar tudo igual E tirar o Uruca dos minutos Vamos! 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 Tassiano Efeito Tassiano, quanto vai ser o jogo hoje? 2x1 Quanto palpite chegou seu nome e qual palpite chegou hoje? Meu nome é Gabriel, acho que dá 3x0 3x1 3x1 Pode o Grêmio Ei meu, fala seu nome ali e palpite para o jogo hoje Meu nome é Luiz Eduardo Meu nome é Luiz Eduardo Vai sair 2x1 Grêmio 2x1 Grêmio Virada, isso ai Eugirio 2x1 2x1 3x1 3x1 4x1 1x1 Tassica GASCINHO! 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 É o que eu estou dizendo, é o jeito que a senhora É o jeito que a senhora É o jeito que a senhora Que puxa Vai vir o trezeiro Vai vir o trezeiro É o palpite do jogo Vai terminar quanto hoje? 4x1 4x1 também 3x1 também Quanto jogo hoje? 4x1 4x1 GASCINHO! 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 Guiuparda! Pai Precissa! Guiuparda! De onde TA? Rafa e Peixoto! Estamos juntos! NOS! 3x1 Grêmio! recairえる! Tá gravado, mano. Tá gravado. 3x1. 3x1, Grêmio. Se tu acertar, aí o Grêmio ganha de 3x1. Óbvio, né? Óbvio, né? É isso aí, isso aí. Tá certo, tá certo. Ah, agora eu vi o Felipe. É, irmão. 3x1. 3x1 também. Gol de quem? Queiro, Souza. Eu quero o Piquelo. É isso aí, mais um terceiro. O homem tá inspirado hoje. Já avisou o Titi, hein? Vai, Páscoa. Ó, fala a base, mano. Fala a base, mano. Fizicar foi ele, hein? Você tá de onde? Eu sou de Cachoeirinha. Cachoeirinha, Cachoeirinha. Aqui pertinho, aqui do lado. É mais fácil falar que eu sou de Porto Alegre, porque aqui do lado. Longe tô eu. Duas horas de viagem. Pô, é longe, mano. Cheguei meio dia, hein? Chegou meio dia, mano. Pô, é isso aí. Tomou uma cena, comer um churrasco. Churrasquinho, churrasquinho. Tá certo, isso aí, mano. Eu tinha um bailão na minha cidade, eu tô direto. Eu dormia ainda, saia 5x2. Capaz, veio direto do bailão. 450km. Nossa, e o sono? Só depois do jogo, né? É da onde mesmo? A Juricaba. Que louco. Juricaba deu um dinheirão bom pro Tricolor, Carlos Duardo. Você lembra o Carlos Duardo? Claro, claro. Dá quantos quilômetros? 450km? Caramba, é longe, hein? Em horas dá quanto tempo isso aí? Seis horas, quase em Santa Catarina. É, no Noroeste, lá em cima. Cruz Alto, Juiz, Claregeu ali. Caramba, a gente tem o palpite pra hoje. Vai terminar quanto esse jogo? O palpite era 2x0, agora daqui é 3x1. 3x1, terceiro gol vai sair de quem? Diego Souza. Diego Souza é um homem, todo mundo tá querendo. Diego Souza, mano. Esse é o cara. Esse é o cara, esse é o cara. Tamo junto. Tamo junto. Tá, tá lá o Felipe. Ele teve um? Não sei, olha lá. O Real que tá ali. O de 3x1, o de 3x1. Eu acho que vai ser o jogo hoje, vai terminar quanto? Vai terminar 4x1 pra gente. 4x1? Vai ser gol de quem agora os outros dois? Vai ser do Lucas Leib e do Diego Souza. Ah, confiante, hein? E aí, cara, vai ser gol, Felipe? Acho que vai dar 3x1. 3x1, e tu? 3x1, gol de quem, o terceiro? Eu acho que vai ser do Diego Souza. Não sei, o Diego Souza tem que fazer o dele. Do Diego Souza também? Acho que vai ser do Geromel. Ah, esse ponto é de Geromel, hein? É. Edição. E esse moleque aqui que veio de São Paulo, dá pra ver o jogo hoje. É mesmo? É. Ó, de São Paulo. É. Eles andam aqui, agora foram trabalhar lá, o pai. E aí, só não conseguiu o ingresso. Daí, é isso. Ele veio comigo e bate com ele em casa. Que legal, cara. Eita, tá feliz com o resultado por enquanto? Tá feliz, mas tava brabinho aí, sério. Sério, tava brabinho. Ha, ha, ha. Vamo, Thiago! Vamo, Thiago! Vamo, Thiago! Aplausos Por quê? Cancel Tatiano Aplausos ó, Tatiano Tatiano Vamo Tatiano Ollie Fiz uma coisa bizarra agora O Renato chamou o Thiago Santos E a torcida começou a vaiar o Renato na hora Olhou pra torcida e falou assim Não, não, é pra vaiar Mano, todo mundo parou e começou a aplaudir O Thiago Santos, eu queria nem ter gravado esse momento Mas foi icônico isso E tá certo ou tá errado o Renato Nisso, ô Felipe Herá Cara, eu acho que quem tá vaiando o Thiago Santos Aqui, se você que tá na arena Hoje vaiando o Thiago Santos e vendo o canal No Reg Entenda, você é um coloradinho Meio disfarçado É isso, cara Mas por que? Tu gosta do Thiago Santos? Não, porque eu tô apoiando o Grêmio Não é o momento de gravar Não é o momento de gravar Não, eu vou te gravar Os caras estão gravando no estágio aí Os caras não levam a apoiar dos jogos Não é o momento de vaiar os caras É o momento de apoiar, a gente tem que botar pra Série A Thiago Santos não vai continuar aqui conosco Os anos jogando é um monte Vamos ver aí, Thiago Santos Cara, eu acho que ele errou Em alguns jogos aí, mas não dá pra vaiar mesmo Não dá pra vaiar Enquanto estiver jogando aí, tem que apoiar isso aí Não dá pra vaiar no time Não é o momento de ficar jogando aqui os eletricistas Olha aí, é minha Qual tem que vai ser o jogo hoje, Lino? Vai ser 3 a 0 3 a 1 O pessoal lá, eu tava falando Vai ser 3 a 0 Mas a gente tá 1 a 1 Acho que o pessoal perdeu no mês do jogo É que não deu tempo, né? Não deu tempo de ver o primeiro gol em Q3 Ah, aquele gol nem valeu Nem valeu aquele gol Nem valeu aquele gol, não é real Tirei um voto por eles Tem que tirar agora, amigo? Ahahahah Tá empresariando Empresário de segurança aqui Aproveita agora que tá barato na promoção Dá uma série bem mais barata Bateu 50 mil, amarelo, hein? Futebol total, 50 mil, 896. Foi ali, nós conseguimos bater mais uma vez 50 mil de futebol no nariz. Esperamos que nos próximos jogos, 50 mil é impossível ser todos, mas pelo menos uns 20 mil em cada jogo, aí seria muito da hora, né, Filipe? É feito o Renato Quartaluppi, né, cara? É, o Renato já pediu 30 mil, né? Só pediu 30 mil todo jogo, eu acho que 30 mil é impossível, mas 20 mil, cara, 20 mil, acho que dá. É, não. Teve jogo aí, de noite, terça-feira, com 15 mil, 16 mil. Ah, e a gente foi em jogo ruim, né, no outro ano? Ih, ruim, ruim. Olha, nós gostamos do nosso gremismo, cara. Aham. Nós gostamos esse, e a gente, ó, fala em qualquer coisa, tá? A gente está do canal do Otec aqui, nos jogos que a gente foi, cara. Nossa, cara, ver o gremio do Roger numa série B é triste. Nossa, foi triste, cara. Temos que sair desse buraco, pelo amor de Deus, o Renato, um salvo, Renato. Ai, 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 o Breno acabou de nos salvar. Olha, o Breno fez a sua segunda maior defesa da carreira. Boa! Isso aí, Breno. Muito bom. É, a gente já está sabendo que ano que vem não vai a gente pro ar, então eu vou ter que jogar bastante, pelo menos pra ser uma reserva, né? Eu falei, tá vindo um neném aí, tem que jogar bola, né? É, tá vindo, o neném tá vindo pro Grêmio? Não, não é esse neném. Outro neném. Outro neném. Outro neném, o neném é do Breno. Será que o neném do Vasco é do Breno? Sim. O que é o Renato? Nunca, o renato foi por 2 a 1 mesmo, pro avó de Renato Portalupe na casanata, é o Grêmio Beis e o Vasco por 2 a 1. Obrigado, Renato. O que é o Renato? Resulta, fala isso. Valeu, Renato! Renato! Red, pedimos de homem velho. Vamos salvar o Nenê! Porque nós mudamos, mas não voltaram! Era todo o jogo! Todo o jogo pedido! Todo o jogo pedido! Está aí o Nenê! Ganhando pro Vasco com um gol de Tassiano! Isso aí é uma emoção, cara! Ele foi chamar o Nenê já lá! Já foi no Nenê! O Renato foi chamar o Nenê já pra nós! Tassiano! O Nenê! 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 Ganhou lá! O prêmio do Nenê! Merece! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL